E aí E aí E aí E aí E aí Só podia ser Como é que vai aparecer E aí, grandioso Para não Para saber Consegues ler? Keep calm We are on holidays Tu estás Tu estás no Algarve Exatamente Temos que dar espaço A indústria nacional de turismo Já que estrangeiros devem vê-los Não é? Muita gente do norte no Algarve Ouço-se muito Esse estado lindíssimo De Coimbra para cima Ouço-se muito na praia Notável Isto não é Não é uma história leve A economia do país precisa Dos portugueses Há muitas complicações internacionais Eu acho que 2020 Deve ser O ano do turismo interno É uma questão social É uma questão cultural É mesmo Importantíssimo que os portugueses Acho que Sou muito sincero Antes dos 10 minutos de televisão Isto não está a contar E entre demais Boa noite a todos Boa noite a vocês dois E boa noite ao Céu A questão é que Não é fácil Não é fácil Eu estive Tenho passado por alguns espaços Que é habitualmente Frequente Ainda hoje Restaurante de praia Ao jantar No final de junho Era muito cheio Três meses Era muito cheio Sabe porquê Sabe porquê Porque os turistas Não estão Não estão É isso Só os portugueses Eu fiz um passeio rápido Ao centro histórico De Albufeira Completamente Fantasma Tudo fechado Vila Moura Marina Fantasma Vila Moura Marina Por exemplo Albufeira Que é uma coisa Que tem sempre um movimento Brutal 90% das coisas fechadas Porque são bares Não podem abrir São planadas Não podem abrir Ou seja Agora Eu Pelos meus cálculos A praia Tem mais gente De semana Do que tinha No ano passado Isto quer dizer Que ainda há muita gente Em lay off Que está sem trabalhar E que aproveita Pode me parar a cabeça Tem tempo para isso E vai até a praia Com a família E portanto Está tudo mudado Está tudo diferente Vamos aos 10 minutos de televisão Vamos sim senhor Ficou a mensagem Tem a mulher no castigo No Algarve Neste momento E portanto essa mulher Não engana ninguém Olha Está no castigo Está no castigo É em Lisboa E no Algarve É a mesma coisa Chegou a altura E disse olha Castigo Fica lá Quando terminar Não faças isso É para o melhor cenário Vamos então Os nossos 10 minutos E começamos Já tipo Entrada A pé juntos Audências Como é que vão as coisas Isto está a mexer Está a mexer E de que maneira Agora Não há nada De muito novo Junho Foi o mês Da consolidação Do Big Brother Na TVI Mas a SIC segurou A sua liderança A mudança Que há aqui O sinal positivo É que obviamente É à custa De um grande investimento Também De um investimento Financeiro Como é lógico Big Brother é um produto De televisão Extremamente caro A ficção portuguesa É um produto caro E portanto Quer dizer O que eu acho É que tem que haver Algum resultado Embora a gestão No caso da TVI Tenha que ser Ou conte bastante E seja importante Para que a televisão Caminhe E consiga recuperar Se ficasse na mesma Nós estranharíamos Assim Acabamos por perceber Que há conteúdo novo Portanto A TVI tem que subir Minimamente Nos programas Isso está a começar A acontecer Há uma afirmação forte Que é a liderança Da novela Que é uma conquista Importante Desse momento Na TVI Relativamente à SIC Há um sinal Também Positivo Do Big Brother Que está a cumprir Aquilo a que se propõe Eu costumo dizer Está a alcançar Os objetivos a que se propõe Porque tem que conseguir Ter resultados E isso está Cada vez mais A acontecer E depois E já lá vamos Um sinal também De liderança Do Somos Portugal Que é um programa Que começa Muito cedo Ao domingo E que vai até Em direto Até ao Jornal das Oito E portanto Nesta altura Em termos de mercado De televisão generalista Tudo praticamente Na mesma Sendo que a SIC A fazer mais serviço público Está a chegar A mais portugueses Se não tiver tanta audiência Porque mesmo cumprindo Os objetivos de serviço público Não está a chegar A tantos portugueses Como gostaria Em termos de audiências É isto Olha Nós somos Portugal Porquê da tua referência Achas que Que o espaço Foi ampliado Digamos assim As redes têm O digital E a prova disso É este projeto Belíssimo Que está cada vez mais A conquistar As pessoas E vocês estão De parabéns Realmente E para mim É cada vez mais Um privilégio Poder estar aqui Porque sinto que Vocês estão a fazer história E eu estou A marcar presença Nestes momentos digitais Vocês são indiscutivelmente Um conteúdo Importante Cada vez mais As redes Ganham cada vez mais força E a prova disso é Antes de começar ontem O Somos Portugal Na TVI Que foi na furada São Pedro São Pedro Isso E querias falar disso Não é que querias falar disso Alguém entrou em direto Do Facebook E mostrou a chegada Do vamos dizer Trigo elétrico Da TVI Com Rita Pereira Com apresentadores E o que é que aconteceu Aconteceu que Se Uma multidão Sem qualquer tipo De distanciamento Que é cada vez mais Importante nos dizem Que vivemos Uma multidão gigante As imagens que estão No Facebook E são Perfeitamente impressionantes Para essa chegada Para essa chegada Do autocarro De um clube de futebol Portanto O que é que eu acho? Acho que a TVI Tem que tomar Uma posição relativamente A isto Eu no diário Do Instagram Deste exame Que neste momento É TV Guia Global News News e Instagram Eu no Instagram Fiz uma referência negativa A isso Ou seja A TVI tem que fazer Alguma coisa Para que isso não aconteça Sabendo que Se faz um programa Ao vivo Nesta altura Tem que Até com a autarquia Com a câmara Com a autarquia local Preparar essa chegada Ou então não a fazer Como está a fazer Com um verdadeiro trio elétrico Com um caminhão de tiro Com um palco em cima É caótico E portanto acho Um péssimo exemplo Agora Acho que a TVI Tem responsabilidade Sobre isso A câmara Terá também Ali a Gaia Não é? Ali a Gaia Sim Acho que tem que ser Mais Mais concertado Porque Não podemos Fechar os estádios de futebol Deixar o campo pequeno Aberto para duas mil pessoas E depois não haver regras Neste tipo de situações Agora O meu negócio é a televisão Mas não quis deixar Porque é alguma coisa Que implica Que envolve Um programa de televisão E um canal dos androgristas Com a força da TVI E acho que os responsáveis da TVI Estarão Depois do que aconteceu ontem Cientes da responsabilidade Que tem também Em relação a isto Estás aqui para a ICDS Eu vou ter que aumentar A tua cláusula De rescisão Eu e o Alexandre Pois é Olha Temos o bom e o mau Que parece que é Da mesma pessoa Não é? Olha A questão é esta Conforme eu disse aqui Já vais explicar Já vais explicar Eu explico Conforme eu disse aqui O Ricardo Araújo Pereira Está abrindo Um belíssimo momento Da carreira dele Faz muito bem Interpreta muito bem Escreve muito bem Gerou uma equipa muito boa Para escrever para ele Inclusivemente Como é normal Neste tipo de situações Agora É engraçado Porque eu acho que Nós estamos sob escuta Sabiam? Porque Sabes o que é que aconteceu? Eu acho que isto É uma grande coincidência Mas a primeira parte Do Isto é gozar com quem trabalha Que ontem Fez uma audiência fabulosa E foi número um Na audiência Dos canais generalistas É muito engraçado Eu fiz um comentário Relativamente a Primeira parte do programa E a segunda parte Que é a entrevista E disse que A entrevista Escrevi isso Que a entrevista Quebrava muito Toda a Vivacidade do programa Toda a dinâmica Toda a genialidade Do programa Quebrava imenso E que Se não fosse a Cadelinha Com a Dog francesa Que o Ricardo Luís Pereira Tem Aquilo não tinha graça Nenhuma E quebrava completamente O programa E obviamente A audiência também Sabe o que é que aconteceu No domingo seguinte Ou seja Ontem Obvidade foi apenas E só O primeiro-ministro António Costa E O programa ganhou Obviamente uma força enorme Qual foi o resultado Dessa participação Do primeiro-ministro A ter sido muito boa Para ele Em termos de popularidade Aliás Aquele lugar Excelente Os políticos Não vão lá Por acaso E Isto é gozar com quem trabalha Estou a olhar aqui Para as audiências Em entrevista Teve 13.7 de rating Isto é gozar com quem trabalha Primeira parte Portanto Inverseu completamente 13.3 A diferença é pequena Esta diferença De 0.4 Equival A 40 50 mil pessoas Portanto Uma distância muito pequena O share É curioso Porque Teve uma pequena variação Mas O que aconteceu Foi isto Estamos sob escuta Cuidado Atenção Isto para dizer que Há um lado muito bom Do Ricardo Que só pode ser aplaudido Só pode ser enaltecido Quem o foi buscar à TVI Fez uma aposta muito boa E a aposta está a ganhar Pelo menos para já A segunda parte Alguém tem que ter a coragem De dizer ao rei Foi o que eu escrevi E é o que eu digo E eu acho que muitas vezes As equipas não têm essa coragem Quando tu estás completamente em alta É quase ao estilo do futebol Tu dizeres a um jogador Que marca golos Que Epá Mas a nota artística Que trece em gol Ponto final E aqui Desculpa Carlos Ou Sarri dizer que Crescendo Ronaldo Para fazer alguns exercícios Ele não gostou muito Pois Mas repara O que vais dizer ao Ricardo Eu vou esperar Pá o Ricardo Não achas que a entrevista Que é a entrevista Do programa E o homem diz Epá Desculpa lá Eu estou mais Preocupado com outro Com outro tipo de questões Se o programa é popular ou não Tem audiência ou não tem O que é certo é que Houve esta inversão Vamos ver o que é que vai acontecer Nas próximas semanas Mas pelo menos Para já O programa foi de férias E há de regressar Obviamente E o Ricardo Há de regressar O programa mais visto ontem Na televisão Generalista Informação Aqui na TV digital Isto é gozar com quem trabalha Em entrevista E Segundo programa mais visto Isto é gozar com quem trabalha Ou seja A primeira parte Só depois então O Big Brother Expulsão Que voltou a vencer Nas audiências O agricultor E o Got Talent Que continua Muitíssimo bem É muitíssimo bem Feito Apresentado muitíssimo bem Pela Silvia Alberto Com um júri Extremamente equilibrado Extremamente variado A terminar Álvaro Aprovado e reprovado Aprovado Vamos a isto Olha eu dou um aprovado Esta semana Neste exame A Sara Carrilho É uma das novas Pivôs Que foram lançadas Na CMTV Acho que Num canal Como a CMTV Com todo o socialismo Que tem Com toda a dinâmica Que tem Por vezes O jornalista Não consegue criar A sua própria persona O seu próprio estilo Ela sem perder O seu estilo Sem perder uma personalidade Que eu acho certa Para um canal Com um ADN específico É na minha opinião A Pivô Das várias lançadas Para a CMTV A Pivô Que mais se afirmou E que na minha opinião Irá nos próximos tempos Mais longe Sara Carrilho Fico sem este nome Para mim É a Pivô Mais elegante Da CMTV Reprovado da semana Impensável Nos tempos Que correm Publicidade Sobreposta Em direto Na gala Do Big Brother As falhas técnicas Como estas Hoje em dia São impensáveis Primeiro porque a publicidade É muito importante Para um canal de televisão Depois Na crise económica Que já estamos a viver Ainda mais Como é que isto pode acontecer Como é que tu Tens publicidade Em cima de um programa De Prime Time Que tem mais de um milhão De espectadores A ver em direto E são sobrepostos Os anúncios Na cara de concorrentes É o meu reprovado da semana E é tudo Muito bem Olha Só para dizer aqui Alexandre Damos um abraço Tu percebes porquê Percebeste Percebeste Damos um abraço No final da tua rubrica Aliás Cada vez mais E de pagar A francesinha mesmo Sejam Com a maior ou menor Cortesia Que vocês tenham aqui Semanalmente comigo Vão pagar a francesinha Ah vamos Com molho Sempre quentinho Sempre quentinho O molho Podes ter assim Olha Estás um sex symbol De grande categoria Meu O homem tem sempre lá A placa A dizer Caros Dias da Silva Ninguém entra aqui A não ser o Caros Dias da Silva Obrigado Excelente Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado Até a próxima Até a próxima Caros E Alexandre Foi um momento excelente este de análise de algo que é fundamental Nós também fazemos televisão Fazemos Embora com outras características Mas o Caros está a falar de televisão analógica Mais comum Tchau 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 Tchau